A UFPR foi definida como sede do Encontro Nacional de Licenciatura da Regional Sul, o Enalic Sul, de novembro de 2019. O encontro é tradicional e já acontece há mais de 10 anos em todo o país. E na região sul, esta é a terceira edição. Nesse ano, agora 81 anos da Faculdade de Filosofia, nós estávamos sediando um evento como esse, e mostra a importância, o lugar central que tem essas ações formativas dentro da universidade. A formação de professores e a nossa responsabilidade para também oferecer à comunidade do estado do Paraná uma instância reflexiva, crítica sobre as políticas em geral para a educação básica. O encontro reúne representantes e participantes de dois programas. O PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e da RP, a Residência Pedagógica. Representantes de mais de 10 universidades do Paraná se encontraram no dia 13 de março na reitoria para definir como o evento será organizado. A gente pode fazer da nossa reunião talvez uma conversa, né? Acho que fica mais agradável nessa nossa discussão, nesse nosso primeiro conhecimento. E eu acho que já foi definido nessa primeira reunião que foi feita online, né? A temática da nossa reunião, né? Talvez do nosso encontro lá em novembro. Neste ano serão discutidos os desafios da formação docente na região sul frente ao atual cenário brasileiro. Tchau. 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 Tchau.